Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos à terceira parte do nosso tutorial modelando um escafandro onde nós paramos aqui nessa parte, vocês se recordam que nós criamos a parte básica aqui da cabeça a partir de agora o nosso modelo vai tomar uma forma, vai ficar muito mais visível aqui para a gente então primeiramente nós vamos começar aqui saindo do Turbo Smooth eu vou selecionar aqui algumas edges do nosso modelo então aqui por exemplo, vou selecionar aqui até uma quantidade X de edges vamos fazer aqui o loop em todas essas edges e vamos remover essas edges porque eu preciso de um modelo mais retificado aqui nessa base então não preciso dessa quantidade inicial de edges aqui eu vou dar um loop e vou fechar um pouquinho fechar mantendo aqui o Constraint como None, senão não vai funcionar agora sim e agora eu vou descer um pouquinho esse capacete porque ele está muito alto em relação à vista do mergulhador o mergulhador tem que ficar mais na parte central aqui de dentro dele para poder visualizar melhor agora já vamos começar aqui na parte desses detalhes do nosso modelo essa parte da borda, essas grades, enfim a parte da lente então para a gente poder criar por exemplo a lente eu vou utilizar a própria borda aqui seleciono a borda desse objeto dou um cap seleciono esse cap e dou um detect ou seja, vou separar esse objeto e vou criar aqui a partir desse objeto uma lente então aqui eu vou chamar esse objeto de lente vamos dar aqui um um inset inserimos uma lha até determinado ponto aqui faço aqui um connect aplico a ele uma simetria para poder já recortar bem no meio e aqui eu continuo modelando esse objeto vou converter como edit poly vou criar aqui um connect entre esses pontos e um connect entre esses pontos então nós temos aqui um objeto totalmente com malha poligonal quatro lados o que eu vou fazer aqui é bem simples agora seleciono a borda desse objeto puxo a borda pressionando o botão shift e aplico uma simetria a esse objeto também então vamos lá em symmetry a simetria no eixo y vou converter como edit poly e agora eu tenho que fazer a concavidade da lente a concavidade da lente eu vou selecionar somente um dos lados então por exemplo eu vou selecionar aqui esse lado vou aplicar o modificador FFD cylindrical então FFD cylindrical aqui o cilindro ele não está na direção correta deixa eu tentar mudar esse cilindro aqui FFD box cylindrical seria esse mesmo aqui ele aparentemente não vai aparecer na posição correta então vou selecionar aqui o volume vou girar esse volume 90 graus então vamos girá-lo aqui agora sim vou reduzir o número aqui para uma quantidade menor o cilindro aqui eu não sei porquê mas ele não está aparecendo da forma correta ah sim é porque eu estou com essa base aqui selecionada então o cilindro vai aparecer somente nela vou aplicar novamente mas sem a seleção executada então vamos lá em FFD cylindrical vamos visualizar aqui o nosso cilindro ele está aqui no capacete bem nessa parte aqui vou selecionar o meu volume seria o tamanho inicial desse cilindro quando nós criamos vamos aumentar girar 90 graus aumentar mais uma vez até que ele tenha o tamanho aqui do nosso cilindro nosso cilindro ele tem mais quantidades aqui de segmentos então vou colocar aqui uma quantidade menor em Radials vou colocar 8 8 vou colocar 2 sides vou deixar em 6 ou posso até colocar aqui em 6 também em 8 pego o volume novamente toda vez que eu altero o volume de um FFD ele retorna para o seu ponto inicial então isso é natural mas aqui no caso não tem problema então meu FFD já está aqui como vocês podem ver já foi adicionado ao meu objeto agora eu vou selecionar os control points os control points na verdade do centro selecionei somente esse pontinho vou selecionar todos eles aqui aliás não está funcionando no nosso modelo então vamos fazer o seguinte depois eu resolvo isso eu não gosto de ficar perdendo tempo quando alguma coisa já não funciona então deixa ela do jeito que está aqui neste caso meu ponto pivô já está alinhado então já tenho aqui o que seria a nossa lente vou deixar ela aqui já inserida depois eu volto a modificá-la eu posso utilizar até um modificador seleção suave mas vamos fazer isso mais para frente agora já podemos começar a fazer aqui essa grade da frente para poder fazer todas as outras da mesma forma então essa grade aqui da frente ela é bem simples de se fazer vou voltar aqui no meu edit poly border vou fechar um pouquinho essa borda vou fechar mais ou menos até esse ponto aqui e vou tirar essa borda vou remover através do detect removi essa borda eu já posso fazer a minha grade através dela então aqui por exemplo vou fechar um pouquinho mais vou aplicar um extrude apliquei um extrude agora eu vou fazer essa pinagem do lado aqui onde seria a tranca então vou fazer aqui um extrude pequeno aqui nessa tranca eu tenho que fazer um uma entrada aqui que seria no caso para um parafuso então vamos fazer aqui novamente vou selecionar esses polígonos aqui vou dar um inset removo esse polígono seleciono a borda tiro aqui parte da borda e dou um bride e assim nosso objeto já apareceu agora é só colocar aqui na posição 1 que nós desejamos no caso eu vou aproximar aqui para dar a impressão que é uma espécie de um alicate uma trava então vou deixar aqui por enquanto do outro lado eu tenho aqui aquela parte de borboleta onde abre e fecha então vou fazer aqui o mesmo resultado seleciono meu objeto dou um extrude reduzo a escala dele dou um alinhamento através aqui do planar então vamos dar o meio planar alinhei meu objeto agora eu vou fazer um cilindro a partir dessa base aqui então como que eu faço um cilindro? vamos lá dou um extrude que fique mais quadrado possível vejam aí que ficou bem quadradinho agora eu vou puxar esses dois polígonos aqui essas duas edges aliás vou puxar essa edge vou puxar essa outra edge aqui também aqui eu dou um ring um connect ou seja um connect central um connect de reforço que nós chamamos vejam que aqui eu já posso fazer uma extração cilíndrica muito fácil muito tranquilo então dou aqui um insert inserimos uma nova malha essa borda aqui eu quero que ela fique um pouquinho menor vou deletar e vou aplicar o Spherify a cada uma dessas bordas então vamos aqui em Spherify aqui na parte de cima Spherify também então converto com o Edit Poly e o novo Spherify opa, simetria não Spherify e aí converto com o Edit Poly novamente seleciono aqui as duas bordas agora para poder reforçar um pouquinho mais ainda vou criar mais uma extrusão pequena e assim damos o Bride vamos fechar aqui como central o que é que não está fechando ah sim não selecionei a borda de baixo então seleciono agora sim as duas bordas crio uma extrusão bem leve e executamos o Bride para poder unir aí as nossas peças notem que pela vista top eu consigo ter um controle maior sobre esse cilindro caso você queira aí deixar ele mais perfeitinho que não é o caso da nossa peça é uma peça muito irregular que tem algumas deformações enfim aqui não precisamos ter tanto detalhe somente para poder acompanhar mesmo o cilindro aqui eu vou até fazer um alinhamento um alinhamento no eixo X aqui também aqui um alinhamento no eixo Y já está alinhado e aqui eu dou um planar esse planar aqui não vai funcionar então vamos deixar da forma que está não precisa mexer aqui não bem já fizemos aqui a parte do engate agora temos que fazer essa outra parte aqui que vem a partir da solda desse objeto certo então aqui eu vou fazer de uma forma bem simplificada vou extrair aqui uma nova malha fiz aqui em poligon vamos dar aqui um inset por exemplo para deixar igual essa peça aqui originalmente vou fazer aqui um extrude extrude não, desculpa vamos fazer aqui um inset vamos inserir aqui uma malha executo o loop nessa edge e através do edge constraint vamos deixar ela bem reta mesmo procedimento na edge de baixo deixar ela bem reta aqui aqui nós temos o vertex também vou manter como constraint para poder posicioná-lo de volta no local essa parte aqui agora podemos executar aqui uma extrusão antes eu vou corrigir esse final que também está um pouco fora está meio feio agora sim executo aqui um extrude nesse extrude aqui eu vou tentar manter aquele efeito ali de uma uma parte saindo aqui está uma espécie de uma fivela tem uns buraquinhos ali não dá para ver direito mas é como se fosse uma fivela vou clicar aqui em ok damos um ground reduzimos um pouco esse tamanho vou jogar para fora também e essa peça o mais importante dela é que ela é uma peça mais orgânica então ela não precisa daquela modelagem tão paramétrica tão certinha nós podemos modelar aqui a partir de um conceito mais orgânico mesmo aqui eu vou trazer já a trava então aqui a trava mesmo procedimento vamos dar aqui um extrude um planar vou posicionar aqui vou fazer da mesma forma que fiz no objeto anterior só que agora eu posso utilizar aqui até uma cópia para poder facilitar um pouco as coisas então vamos dar aqui um ground vou criar uma cópia desse objeto vou clonar aqui como novo objeto vamos remover a borda dele agora removi a borda vou girar esse objeto em relação ao centro se o centro dele não estiver correto eu posso fazer aqui um alinhamento manual pela vista top mas aqui está correto não precisa mudar não e agora é só extrair mais polígonos aqui então vou extrair aqui um novo polígono através do extrude e agora nós vamos unir essas duas partes aqui então primeiramente vou distanciar aqui essas edges através da ferramenta de escala aqui vou aplicar mais um extrude ok seleciono as duas edges tanto de cima quanto de baixo vamos acompanhar aqui o desenho essa travinha que também não vai ser diferente seleciono a parte de baixo a parte de cima e acompanhamos aqui através da escala vejam aí que nosso modelo já está bem adiantado e agora eu já posso posicionar essa peça aqui então vou posicionar de forma que ela dê um encaixe perfeito vou copiar essa peça copiamos ela aqui para baixo de modo a dar esse efeito de peça colada aqui eu tenho que excluir essa borda aqui também vou reposicionar essa parte de baixo que ela está um pouquinho fora agora juntamos as peças através do itete e para finalizar eu tenho que fazer um recorte aqui então vamos dar aqui um ring esse ring ele vai dar a volta aqui nessa peça como nós podemos ver aqui e vai voltar até a base ali certo antes de executar esse ring eu vou fazer o seguinte aqui vou dar o ring nessa outra peça um connect vamos remover parte dessa peça aqui agora através do bridge o bride vamos juntar aqui esse modelo vou tirar essa seleção da base vamos dar um bride veja que uniu a peça aí perfeitamente aqui eu vou fazer agora o ring para poder já pegar aquela peça que eu havia feito então damos um connect e finalmente juntamos as duas bordas bem fácil e simples juntei as duas bordas aqui notem que aqui gerou um erro então eu vou conferir aqui por que que está gerando esse erro e se está gerando porque aqui nós temos que dividir também então vou dar aqui um ring connect e agora sim selecionamos as duas bordas bridge ok selecionamos as duas bordas aqui bridge ok o nosso modelo já está bem adiantado como podemos ver aqui claro que depois nós voltamos reforçando essas malhas criando aqui alguns reforços mas aqui ele já dá uma noção para a gente de como vai ficar a abertura desse escafandro como vai ser essa parte agora eu tenho que fazer esse pino que sai aqui para poder encaixar o parafuso não é diferente selecionamos o nosso polígono tá no caso aqui eu vou precisar de toda essa parte aqui vamos ver como que está ficando lá ok vou fazer aqui um pouquinho diferente vamos dar aqui um extrude um extrude ou um inset aqui talvez funcionaria mas eu acho que aqui vai ser que teremos que dividir um pouquinho mais mesmo o nosso objeto tá por que nós estamos dividindo mais porque depois eu preciso reforçar as bordas então eu sempre tenho que deixar aqui um espaço para poder conectar as edges então eu vou deixar essas duas bordas e vou fazer a minha peça aqui no meio vamos dar aqui um extrude fechar essa peça mais um extrude e um terceiro extrude então daqui já dá pra colocar o nosso parafuso nessa peça aqui tá vamos reforçá-la também aqui na parte lateral vamos fazer da mesma forma vamos remover aqui essa borda eu crio aqui uma pequena borda com a minha o meu move scale meu modificador de escala essa borda eu tenho que aplicar o meio planar veja que ela está torta então planamos essa borda aqui agora eu posso extrair essa borda e fazer aqui o mesmo objeto só que dessa vez esse objeto será um objeto parafusado então ele não tem aquela escotilha então vou dar um detete aqui nesse objeto aplicamos modificador shell vou procurar aqui o modificador shell que vai adicionar essa segunda malha vai fazer aqui uma criação dessa nova malha com o shell aplicado temos que fazer aquela grade essa gradezinha aqui essa gradezinha aqui para ela ficar bem interessante talvez nós tenhamos que fazê-la aqui separado do nosso modelo para ela ficar bem certinha caso contrário em relação a topologia é um pouco complicado dela entrar aqui certinho então aqui o que nós vamos fazer agora eu vou puxar essa parte aqui como cópia antes de puxá-la eu vou alinhar o cilindro a ela e fazer aqui uma reprojeção do meu pivô eu vou criar aqui um cilindro com a ferramenta select and place vou alinhar esse cilindro aqui alinhar ao cilindro vamos alinhar agora centro com centro vamos aumentar aqui esse objeto aumentei o objeto agora vou dar um itet converto esse objeto com o edit poly e dou um itet junto essas duas partes e posso excluir o meu cilindro agora o ponto pivô está corretamente aqui no meu objeto com isso vou puxar uma nova cópia puxei essa nova cópia vou excluir parte dos polígonos no meu objeto como vocês podem ver exclui somente uma parte e agora eu vou criar aqui um cap tampei essa parte aqui com o cap vamos ligar os pontinhos de vertex como vocês podem ver vai surgindo uma espécie de topologia então ligamos aqui os pontinhos e temos essa nova topologia do um aqui eu aqui Obrigado.